Vou seguir a ordem aqui da organização do evento, pedir que o professor Fernando Pena faça a sua exposição e depois a professora Jaqueline. Professor, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fernando Pena, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e um dos coordenadores do Movimento Educação Democrática. Gostaria de começar agradecendo pelo convite. É uma honra estar aqui de novo nesse auditório para debater essa temática com vocês. Bom, como eu disse, então, eu faço parte do Movimento Educação Democrática. O tema da mesa é Escola Democrática. Eu pensei o seguinte recorte. Eu vou começar um pouco apontando qual é o autor com o qual eu estou dialogando para falar de educação democrática, que é esse daí. O nome dele é Gert Biesta, ou a portuguesa anda, a brasileira anda um pouco Gert Biesta. Ele escreveu uma série de livros sobre educação democrática, formação cidadã, para além da aprendizagem. Mas eu tenho usado especialmente uma obra dele chamada A Boa Educação na Era da Mensuração, uma obra que ainda não foi traduzida para o português, mas tem o seu primeiro capítulo já traduzido. Ao discutir educação democrática, o Biesta vai apontar um primeiro elemento que eu acho que nós temos que destacar, é que a educação democrática não pode ser definida previamente. Como assim? Cada sociedade, cada contexto, cada lugar precisa discutir democraticamente o que seria essa boa educação, essa educação de qualidade, essa educação democrática. Então, esse é o primeiro ponto. Autores que viveram na década de 70, 80, 90, não teriam como saber quais desafios nós enfrentamos hoje. Por exemplo, falar de fake news, eu acho que é um elemento importante ensinar os alunos como lidar com isso. Seria um elemento importante para pensar essa educação democrática. Ele vai opor à ideia de educação democrática outros dois termos. O primeiro seria a educação para a democracia. A educação para a democracia insiste em uma dimensão do fenômeno educacional que o Biesta chama de qualificação. A dimensão da qualificação seria qualificar alguém para fazer alguma coisa, com base em conhecimentos, competências e habilidades. Então, a ideia da educação para a democracia é a ideia de que nós qualificaríamos os alunos para que eles vivessem algo posteriormente, que seria a democracia. Então, essa é uma visão ainda limitada. A dimensão de qualificação é importante, mas ela não dá conta totalmente dessa discussão. Uma outra maneira de pensar seria a educação por meio da democracia. Aqui nós já incluímos uma outra dimensão do fenômeno educacional, que é a dimensão de socialização. A socialização seria a inserção dos jovens em maneiras de ser e agir que já existem. E essa socialização sempre se dá com base em representações sociais. Então, aqui a ideia da educação por meio da democracia seria inserir no cotidiano da escola experiências positivas com a democracia e com a política. De novo, é importante, mas ainda não dar conta do que ele está chamando de educação democrática. Para falar de educação democrática, a gente tem que entender um pouco mais algo que ele vai chamar de uma dimensão de subjetivação. Subjetivação não no sentido de subjetividade, algo do interior da pessoa, mas subjetividade pensada como o agir coletivo no espaço público. Subjetividade é a ideia de sujeito. E aqui ele traz um conceito que é difícil de tradução. Ele usa o termo civic learning em alguns de seus textos. Civic learning, a tradução literal seria aprendizagem cívica, mas eu acho que em português isso carrega um peso terrível. Então, eu tenho preferido falar em formação cidadã. A ideia do conceito de formação cidadã, ele vai dizer que essa formação cidadã é não linear, recursiva e cumulativa. O que isso quer dizer? Que nós aprendemos sobre política e democracia não só na escola, mas na vida como um todo. Então, se você perguntasse para um aluno que viveu as ocupações, ou para um aluno no auge de 2013, se ele acreditava que ele poderia fazer política, mudar a história, certamente ele diria que sim. Enquanto hoje nós já teríamos talvez uma visão um pouco diferente. Então, é não linear, essa experiência vai mudando conforme nós vivemos outras experiências, positivas ou negativas. É recursiva, às vezes nós voltamos e ressignificamos experiências que nós já vivemos. E ela é cumulativa porque tudo isso permanece conosco. Isso traz uma ideia para a benção da educação democrática que tira um pouco o peso da escola como o único lugar dessa formação cidadã. É entender que a escola é um dos espaços nos quais nós podemos oferecer experiências positivas com a democracia e com a política. E é, talvez, a única instituição na nossa sociedade na qual todo mundo pode pensar, pode inserir processos reflexivos nessas experiências políticas. Então, essa é um pouco uma discussão inicial sobre o que ele fala de educação democrática. Eu queria tentar construir com vocês aqui uma questão menos teórica e mais prática, que é entender. Então, eu estou falando de uma educação democrática que envolve a ideia de subjetividade. Subjetividade vinculada à ideia de sujeito histórico, mudar a história, a ideia de ação coletiva, a ideia de demandas democráticas. Então, subjetividade aqui não é algo do interior da pessoa. Então, quais seriam os desafios para pensar essa educação democrática? Eu botei aqui a pergunta mais óbvia. Como construir a luta por uma educação democrática? A minha resposta aqui com vocês hoje, no tempo que me cabe, vai passar por pensar, primeiro, dois pressupostos. Que a história, ela é em aberto, né? Então, nada garante que nós vamos conseguir vencer, por exemplo, projetos de lei que tentam retirar a dimensão educacional da escola. Mas nada garante que nós não vamos conseguir. Então, a história está em aberto para ser feita, né? A ideia da disponibilidade da história, que é trabalhada pelo Reinhard Koselleck. E, além disso, a ideia de que essas identidades coletivas são forjadas na luta. A gente não pode esperar que todos os professores, imediatamente, ao se deparar, por exemplo, com a reforma do ensino médio, se mobilizem para a luta. Ou seja, nós precisamos construir isso coletivamente. Dito isso, eu quero pensar muito a educação democrática aqui com vocês, a escola democrática, como uma das maneiras de disputar o sentido das escolas, os sentidos de educação. O que é a escola, o que é o professor, o que é o aluno, o que é a educação de uma maneira geral. Para isso, eu vou pensar aqui com vocês duas contraposições, duas discursos diferentes, que tentam atribuir sentidos às escolas. Um discurso que eu vou chamar de reacionário e um discurso que eu vou chamar de empresarial. Eu vou tentar caracterizar um pouco esses dois discursos e pensar como, frente a eles, nós podemos pensar, nós podemos tentar definir em conjunto, pensar coletivamente o que seria essa educação democrática. Vou começar, então, com o discurso reacionário. Bom, quando eu falo em discurso reacionário, eu me refiro ao quê? Eu estou usando o sentido atribuído ao termo pelo Luiz Antônio Cunha, num livro recente dele, ele fala no projeto reacionário. Então, reacionário aqui no sentido bem restrito de reação a alguma coisa. Quais são os lugares, nos campos onde nós avançamos, são justamente nesses campos que vão acontecer essas tentativas de retrocesso. E eu prefiro falar em discurso e não em projeto, porque a ideia de projeto dá uma ideia muito linear. Eu acho que discurso, e aqui entendendo o discurso como, o discurso não é algo abstrato, é algo que tem uma materialidade muito concreta. Inclusive, esse discurso reacionário, ele já tem impactado o cotidiano das escolas, independente da aprovação de qualquer projeto. Então, pelo Brasil inteiro, nós temos professores sendo processados, intimidados, e uma série de outros ameaças possíveis aqui. A gente pode falar um pouco sobre isso no debate. Bom, esse discurso, então, como eu falei, é um discurso reacionário. Ele reage ao quê? Eu trouxe dois exemplos que eu sempre uso. Duas acusações feitas pelo Movimento Escola Sem Partido. Eu já vou falar um pouco mais sobre esse termo. Mas isso aqui é um blog chamado De Olho no Livro Didático. Quais são as acusações que eles compartilharam, então, nesse blog? Então, candomblé e umbanda em livros didáticos 2016 do MEC para ensino fundamental. Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confeccionais, que estudarem com os livros didáticos 2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos serão doutrinados sistematicamente no candomblé e na umbanda. E o exemplo que ilustra a acusação é esse aqui. Uma imagem super infantilizada, né? Xangô, Deus do Trovão e da Justiça. O símbolo desse orixá é um machado de duas lâminas, chamado axé. Esse machado representa a justiça. Por que a gente está tendo a acusação de doutrinação religiosa de candomblé e umbanda? Porque nós tivemos a Lei 10.679 e 11.645, que tornaram obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira indígena. Então, há uma reação nesse campo. O outro campo, onde isso pode ser vivido de maneira bem intensa, MEC não desiste. Livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos vem com ideologia de gênero. Então, a questão de gênero, onde nós tivemos a produção de materiais didáticos, campanhas, é um dos lugares onde eles vão atacar. E como é que eles ilustram, então, nessa denúncia, o que seria ideologia de gênero? Então, conheçam a temível ideologia de gênero. Então, é um exercício de múltipla escolha. Eu pedi o seguinte, veja os desenhos que três crianças fizeram para representar suas famílias. Aqui em cima, uma família com só uma mãe e seus filhos. Aqui embaixo, uma família com diferentes pertencimentos étnico-raciais, pessoas brancas e negras de uma mesma família. E aqui, uma família homoafetiva, duas mães e uma criança. O que pediu o enunciado? Com base nos residentes, podemos dizer que o gabarito era a letra D. As famílias são diferentes umas das outras. Eu não sei, se alguém no debate quiser falar qual a ameaça que vem nesse exercício, há a simples menção de diferentes configurações familiares. Mas, lembrem-se, eu falei, a UBIES indica que a socialização se dá sempre com base em representações sociais. E as representações, a escolha, a seleção dessas representações nunca é neutra. Então, aqui o que se tenta fazer é excluir algumas representações do conhecimento escolar. Esse discurso, então, reacionário, ele vai mobilizar uma série de termos. O primeiro deles, e o mais importante, no ano de 2018, por incrível que pareça, não é o termo escola sem partido. É o próprio termo, então, ideologia de gênero. Isso aqui é um meme compartilhado nas páginas, nos comentários das páginas sociais de escola sem partido. A ideia, então, é que ideologia de gênero seja uma ideologia anti-família. Quando alguém usa o termo ideologia de gênero, está querendo dizer que os professores estariam erotizando a juventude, ensinando sexo, pedofilia, tentando transformar os jovens em gays e lésbicas. Eu acho que os mães já conversaram um pouco sobre isso. O discurso de gênero na escola não passa por aí. A minha concepção, como não especialista da área, é principalmente combater as desigualdades de gênero. Machismo, homofobia, transfobia. Mas eles insistem, então, que seria... Esse é um termo que nós temos que ter cuidado especial em 2018. Porque as bancadas cristãs, não só a evangélica, mas também a católica, já identificou que eles negociam qualquer pauta. Reforma tributária, política, qualquer coisa que seja. Menos a tal da ideologia de gênero. Então, isso vai ser pauta eleitoral forte em 2018. Podem anotar o que eu estou dizendo. Aqui um meme que eles compartilharam. Uma família, essa família que pode, naturalizada, segurando um casal, segurando um guarda-chuva, um filho, uma filha. Minha família, minhas regras. Que é uma campanha que eles lançaram. Não mexam com as nossas crianças, meus filhos, minhas regras. E essa família protege contra as cores do arco-íris. E eu fiquei achando que... Por que proteger contra essa diversidade de cores? Mas aqui, obviamente, é uma menção ao movimento LGBT. O próprio coordenador desse movimento, Escola Sem Partido, diz que homofobia não é assunto de sala de aula. Então, não deveria ser um tema trabalhado. E aí vem todo um discurso de ódio, direcionado aos professores. Algo que eu não vou mencionar agora. Talvez no debate a gente possa voltar a isso. Esse discurso racional, então, já falei um termo. Ideologia de gênero. Um segundo termo seria Escola Sem Partido. A maioria das pessoas, quando escuta o termo Escola Sem Partido, vai imediatamente declarar a sua adesão. Claro, a escola tem que ser sem partido. Não pode ter partido X ou Y. O nome coloca para nós uma falsa dicotomia. Eu gosto de dizer o seguinte. Na verdade, o projeto Escola Sem Partido é um projeto que remove da escola o seu caráter educacional. Porque, para eles, professores não são educadores, não podem discutir temas da atualidade. Eu, então, para não ficar só no meu discurso aqui, eu trouxe um pouco da fala deles. Vocês vão ouvir a fala do advogado Miguel Nagib em uma audiência pública sobre a temática. O senhor falou sobre moral cristã. Quem é que decide o que é moral, o que está de acordo com a moral cristã, o que não está? Certamente não é o burocrata. Burocrata não faz sermão. O burocrata aplica a lei, pune, exige o cumprimento da norma. Mas ele não faz sermão. Quem faz sermão é padre. Quem diz o que é moral ou é imoral é o padre, é o pastor, é o pai e a mãe. Não é o funcionário público. O funcionário público só faz aquilo que a lei determina. E a lei brasileira, a legislação brasileira, não possui um decálogo. Não possui um código moral. Quem possui código moral são as religiões. Então, esta é a diferença. É que burocrata não faz sermão. Burocrata aplica a lei. O professor é um burocrata. Ele transmite aos alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e que foi aprovado pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Esse é o ponto. Vocês ouviram? Então, o professor seria um burocrata. Ele só aplica a lei e pune de acordo com ela. Então, aqui a tentativa de negar a dimensão educacional da escola é bastante explícita. E uma confusão que sempre é feita por esse discurso reacionário. Entender que só existem valores religiosos. Mas eu pergunto. Um professor que está ensinando, colocando em prática a lei 10.629. Está falando sobre cultura afro-brasileira africana. Ele não está mobilizando valores como aprender com outro, diálogo com a diferença? Certamente está. Mas aqui eles tentam confundir isso como se a única maneira possível de falar de valores fosse doutrinação religiosa. É importante dizer que essa é uma fala na Comissão Especial do Escola Sem Partido, na Câmara dos Deputados. Comissão Especial é composta de, basicamente, defensores do projeto. Eles são a absoluta maioria da comissão. Essa comissão acabou de oferecer um parecer positivo pela aprovação do projeto, acompanhado de um texto substitutivo. E esse projeto vai sair aprovado da comissão para ser votado em plenário na Câmara, provavelmente ainda nesse semestre. Com chances de aprovação e ser encaminhado para o Senado. Então, essa é uma temática que nós precisamos discutir intensamente. Podemos voltar a essa discussão sobre a tramitação no debate. Estou deixando várias coisas para o debate porque o meu tempo é curto. É entender que, quando se dá essa passagem do marxismo insurrecional para o marxismo cultural, isso poderia dar um curso inteiro sobre isso em vários países, como isso aconteceu. A estratégia revolucionária de conquista do poder, tendo fracassado na via armada insurrecional, ela explicitamente assimilou a estratégia de infiltrar nas instituições, nas escolas, nas igrejas, na imprensa, e usar a linguagem comum, como disse o professor Diniz. Muito antes de Gramsci ser traduzido para o português, já no final dos anos 70 e início dos anos 80, um doutor Plínio Corrêa de Oliveira, odiado por ter sido um fundador da sociedade da TFP, disse num livro brilhante chamado Baldeação Ideológica Inadvertida, que a estratégia da esquerda mundial seria passar a usar as palavras comuns do cotidiano, do tipo debate, cidadania, mas dá a ela uma completa subversão na sua semântica convencional. Isso, portanto, explicaria em larga medida porque tantas pessoas se prestam a fazer um discurso envenenado, profundamente envenenado, sem se dar conta de que estão alimentando uma agenda política de caso pensado. Isso dificulta, porque fica parecendo que nós somos paranoicos, que vemos fantasmas em todo lugar. Então, outro termo que aparece aqui, muito característico desse discurso reacionário, o tal do marxismo cultural, não vou poder entrar a fundo nele agora, mas o discurso dele é um discurso, ao meu ver, ainda por cima, antidemocrático. Quem falou antes dele e usou termos como democracia, diálogo, cidadania, fui eu. Só que nós seríamos parte do marxismo cultural, então a gente tentaria trocar o sentido das palavras no discurso envenenado. A ideia é, nem escuta muito que essa gente está falando sobre educação democrática, escola democrática, senão você pode acabar sendo convencido por esse discurso envenenado. Isso tudo pode parecer engraçado aqui dentro da academia, mas não é nada engraçado para quem tem vivido isso nas audiências públicas e professores que têm sido perseguidos. Então, a gente tem que levar esse discurso muito a sério. Só para fechar essa discussão, a referência que ele usa, referencial teórico dele, é um indivíduo chamado Plínio Corrêa de Oliveira, o fundador da Sociedade Brasileira de Defesa, Tradição, Família e Propriedade, e ele cita um livro intitulado Baldeação Ideológica, Inadvertido e Diálogo, um livro publicado em 1965, se é que a data indica certamente alguma coisa para vocês. Tudo isso para dizer que as pessoas que falam sobre cidadania, diálogo, democracia, estariam usando um discurso envenenado. Vou tentar agora, muito brevemente, que não queria, vou pular essa fala aqui, não queria deixar de falar um pouco sobre o discurso empresarial que também tem impactado o cotidiano das escolas. Então, eu uso muito para falar sobre essa temática, as obras do Luiz Carlos de Freitas, quando ele fala sobre os reformadores empresariais da educação, que é um grupo que acredita que a maneira de lidar com empresas privadas pode ser a solução para os problemas da escola. E um ponto que precisa ser debatido sobre esse discurso e tem sido muito sedutor para alunos e para alguns professores é a discussão sobre o ensino médio. Tanto a lei do ano passado, quanto a base nacional comum curricular do ensino médio acabou de ser divulgada. Então, para isso, eu trouxe, acho que gosto de contextualizar, né? Então, acho bacana trazer a própria propaganda do governo, né? O Brasil voltou 20 anos em dois, talvez aqui até mais do que 20 no caso da educação. E eles divulgaram, então, isso aqui é uma foto do dia, que eles lançaram uma reforma do ensino médio através de medida provisória, 746 de 2016. Então, foi uma proposta de reforma feita através de medida provisória que se tornou lei no ano passado. Eu trouxe para vocês assistirem, acho muito importante para entender como esse discurso se atribuiu, no sentido da escola, à propaganda que eles usaram, uma propaganda bastante sedutora para os jovens. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho que eu vou estudar? Então, é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Acho que todo mundo agora quer voltar para o Ensino Médio, né? Você está no escuro, acende uma luz, você levanta, agora eu posso escolher. Então, esse é um discurso muito sedutor para uma juventude que não se identifica com essa escola. Agora, o que a gente tem que tentar desconstruir é será que essa reforma do Ensino Médio realmente vai oferecer a escolha aos alunos? Ela foi vendida como a reforma da escola em tempo integral. Mas a grande mudança da reforma, na verdade, foi dividir o Ensino Médio em duas partes. Uma dedicada à BNCC, vai ser uma parte comum a todos, e uma outra voltada para os itinerários formativos, que o aluno, então, agora poderia escolher. Mas a pergunta é, será que eles realmente vão poder escolher? O texto da medida provisória trazia obrigatoriedade, pelo menos, dois itinerários oferecidos por escola. O texto final da lei não traz nenhum. Então, as escolas podem oferecer só um itinerário. Qual é o grande problema? A maioria dos municípios do Brasil, mais de 50%, só tem uma escola estadual que oferece o Ensino Médio. Então, se essa escola oferecer só um itinerário, onde é que fica a escolha dos alunos? Vocês vão ouvir agora o Deschan, que era na época do lançamento da medida provisória, o coordenador do Concede, e agora é o presidente do Conselho Nacional de Educação, que tem que aprovar a base. O Estado, ele pode fazer uma opção de que ele trabalhe a Base Nacional Curricular Comum, ainda deixando no primeiro ano a possibilidade de já ter uma ênfase. Da mesma maneira como a escola não é obrigada a ofertar as cinco ênfases. Então, você pode ter o Estado definir que uma determinada escola, ela vai estar concentrada numa ênfase X, uma ou até duas ênfases. Eu posso ter escolas com cinco ênfases, eu posso ter escola mais focada na educação profissional como ênfase, e assim por diante. Vocês acabaram de ouvir explicitamente, na cerimônia de lançamento da medida provisória, quem define é o Estado, é o sistema estadual. Então, se ele olhar para o município e falar, não, aqui só tem classe trabalhadora, vão oferecer só a formação técnica e profissional para eles. É isso. Percebam? E o mais curioso é que o próprio Temer, no lançamento da medida provisória, revelou esse perigo e ele nem se deu conta. Por isso, nas minhas palestras sobre o ensino médio, eu tenho chamado de O Pequeno Temer e o Grande Perigo da Reforma. Vou mostrar esse último vídeo para vocês, porque ele é importante. Eu falgo em vir a esta esplenária, no instante em que se inova o ensino médio. E a história da educação é uma coisa curiosa. Eu comentava há pouco, na minha sala, com o governador Geraldo Alckmin, que no meu tempo de estudante, quero saudar também a doutora Viviane Sema, que se dedica muito à educação, mas no meu tempo de interior do Estado de São Paulo, havia no colégio, no ensino médio, o curso científico e o curso clássico. Quem ia para as ciências humanas, fazia o curso clássico. Quem ia para as ciências exatas, ia para o científico. E eu confesso que lá na minha cidade, cidade pequena, a minha inclinação toda sempre foi pelas ciências humanas. E eu me recordo que não havendo o curso clássico, eu ingressei do primeiro científico, mas logo no final do ano, naquele tempo que tinha a segunda época, eu fiquei para a segunda época em física e química. E daí eu percebi que eu tinha que ir para o curso clássico, e daí vim para São Paulo para fazer o clássico. E hoje eu vejo que, muito mais aperfeiçoadamente, esta nova estrutura do ensino médio visa exatamente a acolher a vocação natural, não é, senhor secretário, a vocação natural daqueles estudantes, e dando-lhes até um tempo mais alargado, mais espaçado, para que eles possam fazer essa opção. Peço desculpas por estar expondo vocês a tudo isso, mas, vocês não sei se perceberam, claro que perceberam, ele fala do maior perigo no lançamento da medida provisória, ele conta no ano passado, muito distante, no qual ele era um aluno, você tinha dois itinerários, segundo a terminologia atual, o clássico e o científico. Ele sempre disse que foi voltado para as ciências humanas, não sei qual o sinal que eu faço. Mas, ele, então, na cidade dele, só tinha um itinerário que era o científico. Qual é a solução? Ele teve que cursar e ficou de prova, recuperação em física e química. Solução que a família dele deu, vamos mandar ele para a capital. A minha pergunta é, será que todas as famílias vão ter dinheiro para enviar os seus filhos para a capital? Claro que não. Em último dado, sobre esse discurso, que eu preciso falar aqui hoje, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que já foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, ela traz uma mudança muito importante. A base do ensino fundamental, ela é subdividida em áreas, mas ela ainda apresenta as disciplinas, educação física, língua inglesa, matemática, ciência, geografia, história, e, pasme, ensino religioso. Se a gente olhar a estrutura da base do ensino médio, que já foi divulgada, você tem as áreas linguais, suas tecnologias, matemáticas, suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Notem bem, aqui que é onde deveriam estar as disciplinas, os componentes curriculares, só tem português e matemática. Só tem português e matemática. Nessa base, não há a disciplina autônoma história, não há a disciplina autônoma física, não há química, não há sociologia, não há filosofia, não há geografia. Isso precisa ser muito claro, porque isso vai ter um impacto gigantesco na vida dos professores que a gente está formando aqui dentro. Então, eu fecho aqui a minha fala, eu acho que a gente tem que pensar essas outras propostas de escola, essas outras lógicas, para pensar como a gente vai lutar por essa educação democrática. Então, a gente precisa de um movimento por uma educação democrática que defenda o caráter educacional da escola, defenda a importância que essa escola ofereça, todos os itinerários para todos os alunos, que o aluno possa estudar sociologia, filosofia e uma série de outras questões. Bom, meu tempo já deu, então agradeço pela paciência de vocês. Obrigado. Obrigado.